Olha, não me escreva daquele jeito que você me escreveu Olha, não me escreva daquele jeito que você me escreveu Olha, meu amor, me dê o teu nome que você nunca me deu Me mande uma carta, nem que seja num pedaço de papel Me mande uma carta, nem que seja num pedaço de papel Olha, não me escreva daquele jeito que você me escreveu Olha, meu amor, me dê o teu nome que você nunca me deu Me mande uma carta, nem que seja num pedaço de papel Me mande uma carta, nem que seja num pedaço de papel